Música Aqui na R Motors Nissan é claro que você vai encontrar todos os carros da marca e em especial a gente vai contar hoje do Livina isso né Marcos? Exatamente Giovana, esse carro é um carro família maravilhoso se você procura espaço interno, aqui você encontra carro confortável, desejado por todos, esse carro é completíssimo tá? Muito sofisticado, muito legal O porta-mala dele, quantos litros cabem aqui? Esse porta-mala tem 380 litros tá? Um espaço amplo pra você que precisa tá? Cabe muito Você vai ter também ar-condicionado, vidros elétricos, travas elétricas tá? Direção elétrica, som original nessa versão, ou seja, é um carro fantástico pra você e pra sua família E 3 anos de garantia sem limite de quilometragem 3 anos de garantia sem limite de quilometragem tá? Nós temos taxas especiais, a condição da Livina nós temos taxa 0,79 até 36 vezes Enfim, nós vamos bater o preço da concorrência, vem pra cá Você vai passar o preço desse carro ou não? Não vou passar o preço Traga a sua proposta Vem pra cá, nós estamos na Mário Torrinha esquina com a Padre Gustinho O nosso telefone é o 3240-7100 AR Motors Nissan Aqui você é o campeão Tchau Obrigado.